Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, gente. Eu vim fazer, porque vocês me pediram e o pedido de vocês é uma ordem. Eu vim fazer maquiagem, inspiração pro réveillon, pra passar a virada e tudo mais. E eu fiz essa maquiagem aqui e eu amei o resultado, gente. Eu achei que ficou uma maquiagem super usável. Eu espero que vocês gostem também, tá, gente? É super fácil. O único trabalho que você tem é no espumar. Espumar, espumar, espumar. Mas isso toda maquiagem tem, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Antes de conferir o tutorial, não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar aqui no canal, tá bom? E é isso. Se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bora começar essa maquiagem, que é bem rápida. O único problema dela é espumar, 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 tá? Espero que vocês consigam ver aí. E bora lá. É, eu já preparei a minha pele. Todos os produtos que eu usei na pele eu vou deixar listado lá no blog. E todos os produtos, enfim, sempre deixo listado lá no blog, tá, gente? Então, ui! Vou começar usando a minha paleta de sempre, que é a da Jazine, tá? Essa daqui. Vou começar usando o marronzinho. Da minha paleta, que é o meu preferido também, tá? Eu já passei um corretivo aqui em toda a minha pálpebra móvel. E agora eu vou passar aqui, ó, no canto. Ó, vou esfumando aqui. Na verdade, eu vou passar esse marrom em toda a minha pálpebra. Aqui bem de leve. Ignora qualquer barulho, tá, gente? Ó, e vou esfumar. Tem uma criança gritando ali. Ó, esfuma, esfuma, esfuma. Venho com esse pincelzinho aqui, ó, de esfumar. Ó, e esfumo um pouquinho mais aqui, esse marrom. Depois que eu esfumei, eu vou vir com o preto da paleta. Com o mesmo pincelzinho que a gente pegou o marrom. E eu vou aplicar aqui no canto. E já vou trazer pro côncavo. Movimentos circulares. E um pouquinho pra dentro da pálpebra, aqui, ó. E esfumar novamente. O segredo dessa maquiagem é esfumar. Fez essa primeira base, depois que a gente aplicar a sombra aqui na pálpebra, a gente vai voltar pra dar o acabamento, tá, gente? Tá. Agora, com essa minha paleta aqui da Vivay. Que é uma paleta que eu gosto demais, gente. Vou pegar essa sombra aqui, que é um, tipo, um... Um ouro envelhecido. Não sei explicar. Com uma esponjinha um pouquinho molhada. Assim, a sombra dera demais. Esse tipo de sombra, como ela esfarela um pouco, ela é melhor aplicar assim, ó. Então eu venho aplicando aqui na minha pálpebra móvel. Aqui, ó, eu faço o contorno aqui certinho. O início do... Do côncavo, sabe? Não tem segredo, tá, gente? Ó, só aplicar. Posso aplicar até quase aqui no final. Depois a gente vai esfumar com o preto. Depois eu venho com outra sombra, que é um chumbo. É tipo um azul, meio com preto. É chumbo mesmo. E aplico aqui no canto, ó. Só pra dar um acabamento. Eu venho com um pincelzinho. E a mesma sombra, eu venho fazendo o côncavo. Agora sem molhar o pincel, tá? Só aqui com o... Vem trazendo um pouquinho aqui pro côncavo, gente. Tem uma obra aqui, que eu não sei o que acontece. Todo dia barulho de obra, mas a obra não sai do lugar, é incrível. Mas enfim, ignora esse barulho, tá, gente? Daí, ó, eu vou pro acabamento agora. Então, a gente vai trabalhar com essas duas sombras, né? Que é a marrom e a pretinha. E aí eu venho com a preta. E aplico aqui no canto externo, ó. E venho trazendo pro côncavo. Assim, sem dó. Aí venho com a marrom. Com o mesmo pincel, tá, gente? Porque a gente vai esfumar tudo, ó. Aplico aqui na borda. Venho com o pincelzinho mais fofinho. E esfumo. Esse marromzinho e essa borda. Moto, que legal. Nossa. Por que que existe moto? Tá. Tá, aí... Aperado assim nos dois olhos pra ver se tá igual, tá, gente? Pra vim já com o pigmento. Vou usar esse aqui, toque de natureza, que é a cor 01, tá? E vou aplicar com o pincelzinho assim, normal, achitadinho. Eu vou aplicar ele um pouquinho aqui, ó. Subindo aqui pra dar uma boa iluminada. E aplico um pouquinho em cima dessa sombra aqui, ó. Mas bem pouco. Eu amo esse pigmento, ele é lindo. Bom, gente, a maquiagem tá praticamente pronta. Agora se fazer o delinhar da parte inferior dos olhos, tá? O delinhar... Vou usar essa caneta aqui, delineadora da... Quem disse Berenice. Eu vou tentar fazer aqui com vocês, não garanto. Porque eu sou miúco, vocês já sabem, né? Mas vamos lá. Pronto, gente. Eu fiz um delinhar do Malemar aqui, tá? Agora a gente vai terminar a parte de baixo dos olhos. Vou usar esse lápis aqui da Avon, Mega Impact. Vou passar aqui rente aos meus cílios inferiores e na linha d'água. Agora vem com a sombrinha preta e passo aqui, ó. E depois vem com a marrom, só pra dar um... Um degradê igual na parte de cima dos olhos, sabe? Eu não vou aplicar cílios puxiço, mas se você quiser aplicar, fique à vontade. Vai ficar super lindo, tá? Eu amo cílios puxiço, porém eu tenho muita preguiça de aplicar. Vou ficar aqui da Super Lashes da Vult. Pronto, gente. Maquiagem pronta. Eu amei o resultado. Acho que vai ficar super bonito pra você usar no Réveillon ou em qualquer outra festa, assim, à noite. Mas se você não quiser, gente, usar essa cor, é super adaptável. Pode colocar pigmentos se você não tiver essa paleta. Você pode adaptar da forma e do jeito que você gosta, tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Eu amei esse brinco aqui que eu ganhei da minha amiga Laila. Super combinou com o batom. E eu não sei se eu mostrei o batom pra vocês, mas é o Sweet da Ricoste. É um coralzinho, assim, ó, que combinou aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Uma maquiagem fácil. Se você gostou, não esquece do meu joinha, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você tá passando por acaso. E me siga em todas as redes sociais que sempre fica passando aqui na tela, tá bom, amores? Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Super beijo. E até o próximo vídeo.